Oi pessoas, sejam bem-vindos ao QIops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai evoluir um pouco mais o nosso conhecimento de Git. No vídeo anterior a gente falou sobre como lidar com o staging do Git, como você adicionar, fazer um clone, adicionar o staging, remover do staging, fazer o push, ver o log do Git. E hoje a gente vai criar uma estrutura de árvore que eu mostrei em um outro vídeo. Eu vou postar, colocar aqui em cima o vídeo e vou colocar também links para os vídeos em que eu mostro como você tem um terminal no Windows, como você configurar o GitHub na sua máquina e qual é a teoria do Git. Então todos esses vídeos estarão na descrição e vamos começar aqui. Então eu tenho aqui um terminal, um terminal com um controle de versão que não tem nada. Eu vou abrir o IntelliJ, você vê que ele só tem a licença e um Readme. E a gente vai criar exatamente esse conteúdo aqui, essa aqui é a versão em inglês e a gente vai criar esse aqui. Então a gente vai criar essa estrutura de árvore aqui toda. Então vamos lá, desde o início a gente tem aqui o primeiro commit, que são a master branch com três commits. Então o que é que eu vou criar aqui, eu vou criar um arquivo novo e eu vou dar o nome dele de master branch arquivo 1. É texto, não quero adicionar. Eu vou colocar aqui master branch arquivo 1. Git status, como a gente já aprendeu, eu tenho esse arquivo aqui, eu vou dar um git add e o arquivo e eu vou dar um git commit e uma mensagem para master branch arquivo 1. Beleza? Só que aí a gente tem três commits ali no lado direito. Então eu vou colocar aqui master branch commit 2 e eu coloco o mesmo processo, o git status, eu vejo que o arquivo já foi modificado, eu vou adicionar ele e eu vou colocar agora master branch commit 2. Agora eu vou criar o commit 3, eu posso dar um git add-p e ele vai mostrar exatamente o conteúdo, é isso que eu quero. E a mensagem de commit é commit 3. Beleza? Se eu der um git log, eu tenho já os meus commits aqui. Tá bom? Ótimo. Então o que é que a gente fez na apresentação que eu mostrei? A gente tem agora a partir do head, quando eu entro no commit, a medida que eu estou commitando, eu estou sempre na cabeça daquele commit. Eu vou fazer um branch vermelho. Então como é que eu crio um branch? Se você for ver aqui, aqui já está dizendo que eu estou na master branch, mas isso é bem específico do meu terminal. Eu vou mostrar futuramente como é que você configura o seu terminal para ter essas coisas. Mas se eu dou um git branch, ele já mostra que eu estou na master. Se eu faço um git branch vermelho, e eu dou um git branch, você vê agora que eu tenho duas branches, mas eu estou na master. Então eu tenho que fazer um git checkout vermelho para entrar na minha branch vermelho. E aí se eu faço um git branch, ele mostra agora com asterisco que eu estou na branch vermelho. Esse checkout serve para você entrar na branch ou você entrar num commit específico. Então quando a gente fez aqui, a gente teve o branch vermelho e o branch vermelho teve três commits. Então eu vou fazer aqui agora, eu vou criar um branch vermelho arquivo 1. Eu vou botar aqui, branch vermelho arquivo 1, git status, git add, que eu vou colocar ponto, porque ele vai adicionar, eu posso tanto colocar ponto quanto dash dash all, e ele vai adicionar o arquivo que está ali para colocar, todos os arquivos. Se eu quiser arquivo específico, eu tenho que colocar o arquivo. Eu vou fazer git commit menos m, adicionando branch arquivo da branch vermelho. Só que a branch vermelho são três commits que eu coloquei. Então agora eu tenho branch vermelho commit 1. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Git status, git add, e agora eu vou dar o arquivo específico. Deixa eu só renomear esse arquivo, porque eu não quero espaço, eu quero... com um tracinho. Perfeito. Git status. Git add, ele já reconheceu ali. Git commit. Branch vermelho. Commit 2. E agora eu vou fazer um branch vermelho commit 3. Git status, mesmo processo. Git add, e o arquivo branch vermelho arquivo... Faltou um tracinho aqui, deixa eu juntar eles. Git status. Git commit menos m. Branch vermelho commit 3. Perfeito. Perfeito. Então se a gente olhar aqui como é que funciona... Aqui, minha branch master, eu só tenho acesso... Checkout. Eu só tenho acesso a... Master branch. Quando eu faço um checkout vermelho... Git log, eu tenho acesso não só ao que eu fiz no branch vermelho, como a tudo aqui que eu criei da master, porque eu criei a partir da master. Então eu tenho aqui, ó, master branch commit 2, master branch commit 3, arquivo 1, eu tenho todo esse histórico, uma vez que eu criei a partir da master branch. A master branch agora vai ter um outro commit. Então se eu faço git, e aqui eu vou ter o arquivo master branch, e aqui eu vou fazer master branch, arquivo 4. Então git status, agora é do master branch. Então git add, git commit menos m, master branch commit 4. Se eu entrar no branch vermelho, eu não tenho acesso ao commit 4 da master branch, tá bom? Porque aqui eu só tenho acesso a partir desse dado histórico aqui. Massa. O que é que eu tenho que fazer agora? A partir da head eu vou criar um branch azul. Então git... E eu vou agora usar um outro comando, em vez de fazer um git branch azul e depois git checkout azul, vou fazer git checkout menos b azul. Ele vai criar o branch azul e já vai entrar no branch azul. Só que eu fiz do vermelho, tá? Eu fiz errado. Tá? Então deixa eu fazer o seguinte. Git checkout master. Git branch menos d para deletar o azul. E eu tenho que agora, d grande, eu tenho que agora criar a partir do master, tá? Porque quando eu crio uma branch, eu crio uma branch a partir do branch, da branch que eu quero. Se eu criar a partir da vermelho, ele vai sair da vermelho e ter os dados históricos da vermelho. Não é o desenho aqui, tá bom? Então eu vou criar a branch azul a partir do master. Então agora eu tenho a branch azul. E aqui eu vou criar um novo arquivo da branch azul. Arquivo, então branch azul. Arquivo 1. Certo? E eu vou colocar aqui um commit. Branch azul. Arquivo 1. Então git status. Eu tenho aqui o arquivo azul, git add e esse arquivo. E git commit menos m, branch azul, arquivo 1. Se eu der um git log, eu vou ter acesso a isso aqui tudo. Então eu vou ter acesso ao arquivo do primeiro commit que a gente fez da branch azul. E o master branch 4, 3, enfim, porque eu criei a partir daqui e eu tenho acesso a esse dado histórico todo. Perfeito? Então eu tenho agora que criar mais 3 commits. Então eu vou criar branch azul commit 2. E aqui um git add branch azul arquivo, git status e o git commit branch azul commit 2. E eu vou criar um branch azul commit 3, mesma coisa, adiciono, commit 3, git log e eu tenho meus commits tudo aqui. Beleza? Vamos olhar agora como é esse desenho, tá bom? Então eu tenho um atalho aqui que é glola, que ele mostra um pouco, mas você vê que é um pouco complicado de visualizar. E se a gente ver o que é que esse glola faz, é um comando bem grande para você estar digitando, tá? O IntelliJ tem esse VSS, que é Virtual Control System ou Software. E eu vou entrar aqui em git e procurar show history aqui, ó. Então lá embaixo ele vai me mostrar o histórico da branch e o log de tudo. Então aqui eu já tenho uma ideia da minha branch vermelho, que eu criei a branch vermelho. A branch azul que começou a partir da master, tá bom? Então o que é que eu tenho aqui agora? Eu vou criar uma branch roxo a partir do segundo commit da branch vermelho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um git checkout. Vermelho. Git log. Eu vou entrar no meu segundo commit. Como é que eu entro? Eu disse que o checkout pode entrar na branch ou pode entrar no commit. Eu vou copiar o hash do commit, o identificador daquele commit. E vou dar um git checkout e aquele commit. Aqui ele já mudou, já não está mais na branch vermelho. Ele está dizendo em que local da árvore ele está. Se eu der o git log, eu não tenho acesso ao commit 3. Eu só tenho acesso ao commit 2 abaixo, que é exatamente esse commit aqui. E aí a partir daqui eu vou criar uma branch roxo. Então eu vou fazer git checkout. Menos b roxo. E eu criei uma branch roxo a partir daqui. E agora eu vou ter três commits ali. Então eu vou criar um novo arquivo. File. Branch roxo. Arquivo 1. Branch roxo. Arquivo 1. Eu vou dar um git status. Eu vou adicionar esse arquivo. Git commit menos m. Branch roxo. Arquivo 1. E agora ele tem mais três commits. Não é isso? Mais dois commits. Então branch roxo. Commit 2. Git add. E o arquivo roxo. E git commit branch roxo. Commit 2. Eu vou ter um terceiro commit. Mesma coisa. Git add. Git status. Git commit branch roxo. Commit 3. Certo? Perfeito. Então se eu for olhar os logs da branch roxo. A branch roxo ela vai ter acesso a tudo isso aqui. Toda essa estrutura aqui. Tá bom? Ela não vai ter acesso a esse quarto commit. Então se eu der um git log. Na branch roxo. Ela tem o commit 3. Commit 2. O primeiro commit que é o arquivo 1. O commit 2 da vermelho. Adicionando a branch vermelho. Que é o primeiro commit. E os commits da master branch. A partir da terceira branch. Que é aqui. Então ele tem acesso a tudo isso aqui que rolou. Se eu entro na branch vermelha. Vermelho. Git checkout. Vermelho. Eu não tenho acesso a branch roxo. Nem a branch azul. Eu tenho acesso a branch vermelho. E a branch. A partir do terceiro commit aqui. Se eu entro na branch azul. A branch azul já tem. Acesso ao commit. Da master branch 4. Que foi a partir daqui que foi criado. Então segue essa estrutura aqui. Beleza? Então. Se eu for olhar aqui. O nosso desenho. O nosso desenho. Como é que está. Está vendo? Eu tenho a master branch. Eu tenho a master branch aqui. E aí eu criei a branch vermelho. Aí aqui. Aqui é a branch roxo. Porque a branch vermelho. É a única diferença entre a branch roxo e a branch vermelho. É essa pontinha aqui. Que é justamente esse commit aqui. O resto é igual. E a branch azul. Por enquanto segue igual a master. Está vendo? Então a branch azul. Segue. Aqui a master. E aí é por isso que ele mostra a branch azul aqui também. Porque segue na mesma estrutura da master. E aí o que é que a gente vai fazer? A branch. A master branch. Ela tem mais agora três commits. Então a pessoa. Alguém vai entrar na master branch. E vai criar mais três commits. Então eu tenho master branch commit 5. E eu vou dar um git status. É um atalho que eu tenho. Git add aqui. E eu vou dar um git commit. Master branch. Quinto commit. Aqui eu vou ter o sexto commit. É a mesma coisa. O git add. E o commit 6. E eu vou ter o sétimo commit. Git add. Commit 7. Então se você olhar agora a minha master branch. Ela já tem vários outros commits aqui. Quando a gente vai olhar agora a estrutura daqui. Ela já mudou um pouco. Está vendo? Então quando a gente vai olhar aqui. Eu tenho a master branch. Eu tenho a branch azul. Que foi criada a partir da master. E a master já teve outros commits. Além desses aqui. Não teve nada a partir daqui. Está vendo? Então esse é o desenho que ele faz. Então é exatamente isso aqui. Eu estou feliz com o meu trabalho. E agora eu quero fazer um merge. Colocar todo o conteúdo da master branch. Da branch azul na master. Tá bom? Então você vai fazer isso quando? Você está trabalhando. Você quer terminar. Você está criando uma branch. É importante você lidar com o branch. Porque você pode sair de férias. E não ter terminado um trabalho ainda. Você quer compartilhar um trabalho com uma pessoa. E seu código ainda está sendo desenvolvido. Ou seja, se você puxar para a master. Você pode quebrar a pipeline. Ou seja, o código da master não vai estar saudável. E aí você cria uma branch. Para que você consiga compartilhar esse código. Você pode estar fazendo desenvolvimento usando branches. Que é você está criando uma funcionalidade nova. Então você não cria na master. Você cria em uma branch. Até aquela funcionalidade está feita. Você faz naquela branch. E depois você leva para a master. Então tem várias formas de você usar branches. Então um outro comando que a gente vai aprender é. Eu posso querer comparar os commits. Ou as branches. Então antes de eu fazer um merge da azul para a master. Eu quero comparar a azul para a master. Então eu estou na master. E eu quero ver a diferença entre ela e a azul. Então eu dou um git diff. E a branch que eu quero comparar. Ele vai comparar a branch que eu estou. Com a branch que eu especifiquei. Que é a azul. Então a branch master não tem esses commits da azul. E a branch master tem esses commits a mais. Que estão em verde. Que a azul não tem. Eu posso também fazer um git diff entre dois commits. Git log. Eu posso pegar esse commit aqui. E fazer um git diff. Ele vai comparar o commit que eu estou. Com aquele commit que eu especifiquei. E ele vai dizer. Olha as diferenças são essas. Então o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer git merge azul. Então ele vai dizer. Essa é a mensagem de commit. É que você está fazendo um merge com a branch azul. É isso que eu quero. Estou satisfeito. Fiz um merge. Quando eu vou olhar aqui. A branch azul. Bom. Já mostra que entrou para cá. Então ela já faz parte da master branch. Então o nosso desenho. Eu faço a mesma coisa com a branch roxo. A branch roxo. Eu vou fazer esse merge ali. Então eu faço git merge roxo. Essa é a mensagem. Salvei. Agora a branch roxo. Também. Então eu tenho agora. Dois merges com a minha master. Se eu for olhar o log. Vê que interessante. Eu tenho. O log dizendo que teve o commit. Que foi esse commit dessa ponta aqui. Que é justamente o merge. Eu tenho o master branch set. O set commit da master branch. Mas eu também tenho o branch. Os commits específicos da branch roxo. Então o branch roxo commit 3. E ele vai. E ele ordena pelo histórico. Do momento em que eles foram feitos. Então o branch roxo commit 2. Branch roxo arquivo 1. Aí depois vem o branch azul. Está vendo pela hora. 48. 46. Aqui em cima é 49. Então ele tem o histórico de tudo isso. Então ele pega. Agora a master branch. Tem acesso a tudo isso aqui. Perfeito. Só que a branch vermelho. Está aqui. Chorando sozinha. Então se eu olhar aqui. Ela está aqui. Eu posso. Eu posso fazer esse merge. Ou eu simplesmente. Posso deletar. Uma outra coisa que eu quero mostrar. Eu tenho acesso a todos os arquivos aqui. Eu estou na minha master branch. Eu tenho. Eu estou na minha master branch. Eu tenho acesso. A branch. A todas essas branches aqui. A os arquivos. Uma vez que eu fiz o merge. Está bom. Então aqui o que eu vou fazer. Eu vou. Deletar. A branch vermelho. Está. Então. Git. Branch. Delete. Vermelho. E a branch vermelho. Vai sumir desse desenho aqui. Deixa eu dar um git checkout master. Ah. Porque eu cliquei no canto errado. Eu estou na master. Então. Eu vou deletar aqui. Git. Branch. D. Vermelho. Vou deletar. Branch vermelho. E. 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 Essa branch vermelho aqui. Vai sumir daqui. Esse pinguelo. Zinho aqui. Então. Não existe mais essa branch vermelho aqui. Tá bom. Eu ainda tenho o arquivo da branch vermelho. Porque. Esse arquivo da branch vermelho. Veio daqui. Tá vendo. Eu. Como eu fiz o merge da roxo. Eu. Tive. O commit 1. Commit 2. Eu tive. E aí. Eu criei uma nova branch roxo. Então. Eu continuo tendo acesso. A todo esse histórico aqui. O que eu não tenho. É. Esse aqui. Esse aqui já era. Sumiu. Eu não tenho mais acesso àquilo. E como eu não coloquei aquilo no repositório. Eu não fiz esse push. Dessa branch. Eu perdi. Esse histórico. Tá bom. Então. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar essa estrutura aqui. Se a gente olhar a estrutura como ficou. É. Exatamente. A criação. Na hora que eu criei. Ele. Desviou. E criou uma nova branch. E ele seguiu o seu próprio caminho. Esse é o caminho dela. Até eu fazer o merge. A mesma coisa com a branch azul. Ele criou o seu próprio caminho. Nenhum. A branch vermelha eu deletei. Então. E aqui ele mostra que ele não. Não teve nenhum commit na master. E a master teve seus próprios commits. E depois teve os mergers que foram feitos. E ele volta. Que aquilo voltou para a master. Tá bom. Então. Essa é a estrutura de árvore do git. Era isso que eu queria mostrar. Em os próximos vídeos. A gente vai mostrar mais alguns detalhes. Como você ter alias no git. Como você ignorar alguns arquivos no git. Então. Se você não se inscreveu. Se inscreve. Para você receber as notificações. Desses próximos vídeos. Todos esses comandos. Eu estou. Estão aqui. Então. Você tem acesso. Nesse. Que eu vou colocar também. Na descrição do vídeo. Tem como você listar branches. Criar branches. Fazer o checkout. Fazer o checkout. E já criar branches. Fazer o diff. E todos os outros comandos. Que eu mostrei no vídeo anterior. Tá bom. Então. Se você gostou. Dá um thumbs up. E muito obrigado. Por ter assistido. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí